Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria Por me ver é assim chorando, por me ver é assim chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!